Boa noite, boa noite, e aqui estamos nós em mais um programa Detalhes são feitiços e feitiços são detalhes Para você que não me conhece, meu nome é Mara Couto Eu sou designer de feitiços de pano E há mais de 20 anos eu sou enfeitiçada pelo mundo das bonecas Oba, oba, oba que essas feiticeiras já estão chegando Sejam todas bem-vindas, porque hoje é dia de bonecar Com as revistas da feitiços de pano Boa noite, Elisângela, boa noite, meninas Boa noite, Lourdes Benevides Boa noite, boa noite, Ângela Boa noite, Miras, vão chegando vocês Porque hoje é dia de bonecar Bonecar as revistas da feitiços de pano Né? Boa noite, então, boa noite, Amélia Caprichosa Cristiana, Elisete Vamos lá chegar para esta aula que vai ser muito especial Porque nós estamos construindo a nossa boneca Dora E a boneca Dora vai se despedir no programa de hoje Porque nós vamos terminar de fazer a nossa boneca Boa noite, boa noite Olha só Então, nós vamos aqui, ó Nós vamos terminar de fazer a nossa boneca Nós já fizemos, lembra? O sapatinho, a roupa, a camisa Na aula anterior, nós estávamos fazendo o macacão E hoje será a parte 2 do nosso macacão Então vamos lá, vamos conversar Vamos bater um bate-papo Mas não vamos esquecer de aprender detalhes Boa noite, Sandra Boa noite, Ali Tete Luciana Obrigada, Luciana Sueli Patrícia Neuza Sejam bem-vindas Claudeliza Alícia Boa noite para todo mundo Tereza de São Paulo Saudade de aglomerar em São Paulo Tereza Margarete Rose Márcia Dias Do Ipelotas É isso aí Boa noite, boa noite Então, olha só Nós temos aqui a nossa boneca, né? Vamos tirar ela aqui da frente da máquina de costura Né? Vamos deixar ela sentadinha por aqui, ó Deixar ela nesse cantinho Né? É, fica melhor O ângulo é melhor no Facebook Né? Então vamos deixar ela sentadinha aqui nesse canto E nós vamos começar de onde nós paramos, né? Pra quem tá chegando agora Nós vamos começar a... Nós vamos terminar os detalhes do macacão de nossa boneca Olá, Solange Vamos lá Oi, Ana Um abraço pra todo mundo de Londres Ana Souza Beijos e feitiços Boa noite, Núbia Ivone Vamos dar o boa noite pra essas alunas queridas Chama mesmo a Andréia, a Ângela, pra vir pra aula Que nós vamos falar de detalhes de nossa revista Isso aí Então vamos lá Porque vê, eu vou até melhorar aqui um pouquinho A imagem pra poder mostrar Porque eu sei que a Ângela gosta de ver a máquina Né, Ângela? Essa máquina é pra Ângela ali que tá no Facebook Que ela gosta de ver eu costurando Né? Jocelane, Elane Silva Boa noite Boa noite Então vamos começar Vamos começar Bom Onde nós paramos Vamos deixar a revista aqui Onde nós paramos Nós já temos aqui Obrigada, Sandra Nós já temos aqui O nosso macacão esboçado Lembra Que a gente já costurou E nós paramos neste momento Quando nós terminamos De desvirar o nosso forro Então o que nós vamos fazer agora Nós vamos terminar o nosso macacão Então aqui na parte do macacão Vocês vão lembrar Que eu deixei Mostra mais trabalho na máquina Sim, senhora Sim, senhora Vou puxar aqui Que a Ângela gosta de ver na máquina Né? Então olha só Nós paramos no momento Que nós deixamos Deixamos a região da cava Do gancho Ou gavião Entre as pernas Aberta E o que nós vamos fazer aqui Na bainha Do nosso macacão Nós vamos costurar O barrado Né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Nós vamos costurar O barrado aqui Nós vamos costurar Esse barrado Então nós já construímos Todo o macacão Nós vamos ter também A ideia do bolsinho Que nós vamos adaptar aqui Né? Que eu vou ensinar pra vocês Você pode costurar Esse botão Aqui com pontinhos invisíveis Nós vamos fazer o bolsinho Você pode usar cola fria De silicone Para adaptar Este botão Então o que que a gente Vai fazer agora? Nós vamos pegar aqui Ó, tem todas as pecinhas preparadas Aqui no meio saquinho Ai meu Deus Já fico pensando O que que eu vou esquecer Pra essa aula de hoje Né? Então o que que nós vamos fazer? Nós temos aqui Tudo recortadinho Tudo preparadinho Todos os moldes Bem direitinho O que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos preparar o punho Né? Então nós temos aqui Vocês vão observar Ó Que ela Que a barrinha do macacão É apenas um retângulo Você vai ter a medida ali Boa noite Loiva Né? Ai que delícia Aqui em Caxias do Sul Tá 11 graus Então eu estou toda quentinha hoje Né? Olha aqui Eu adoro usar uma boina Um chapéuzinho Porque eu tenho de várias cores Porque me esquenta a cabeça E eu me sinto quentinha Né? Fora que esconde Esses cachos Todos atrapalhados Né? Então olha só E ai a Angela Foi aniversário da Angela Beijos e feitiços De novo pra Angela Né? Então nós vamos pegar aqui O nosso punho Então o que que a gente fez? Olha só Como é faz essa parte Concentração Quando eu tiver costurando Eu não vou ver O que que vocês estão escrevendo ali As mensagens vão subindo Muito rápido Olá Heloisa já fez Então presta atenção Em mais detalhes Então nós temos aqui O nosso tecido O que que nós vamos fazer No nosso barradinho Ele vai ser feito De uma maneira Mais simples Porque Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó Nós vamos dobrá-lo ao meio Né? E nós vamos costurar Aqui nessa bainha Ele vai ser feito De uma maneira mais simples Então o que que a gente faz? Nós vamos pegar O nosso barrado Nós vamos dobrá-lo Aqui ó Nós vamos dobrá-lo Coincidindo ó Deixa eu mostrar aqui ó Coincidindo Avesso com avesso Ou seja O lado vai ficar Pra fora O lado desse barradinho O lado direito Vai ficar pra fora E nós vamos uni-lo Na bainha Do nosso macacão Mas vocês vão observar Que ali na perna Do macacão Ela é bem maior Do que o nosso punho Então o que que a gente Vai ter que fazer? Nós vamos ter que franzir Essa Esse barrado Até ficar Com a largura Do nosso punho Então aqui Nós vamos costurar Este barrado De uma maneira Bem simples mesmo Então pra que o barrado Fique bem unido Eu vou passar Eu vou unir As duas bordas Aqui ó Com uma costura A beirinha Certo? Eu vou fazer isso Uma costura bem estreitinha Você pode usar Um zigue-zague Nesse momento Né? Então olha só O que nós vamos fazer aqui Nós vamos unir Né? Só pra ficar mais fácil Pra vocês entenderem melhor Se você não quiser fazer Essa costura A beirinha Não precisa É só pra que Você pode passar também Um ferro Pra ficar bem marcado Essa pecinha Que a gente dobrou Ao meio Ok? Então Ah pois é né Eloísa Chique Porque tem que colocar Porque eu me sinto Quentinha gente Ih eu tenho uma coleção De chapeuzinho Bonezinhos Boinas Pra mim ficar bem quentinha Né? Deixa eu ver o meu lado Cadê meu outro punho Vamos pegar aqui Ó Vamos dobrar Com o lado direito Para fora E vamos costurar também Este outro punho Oi Miriam Né? As vezes eu não vou conseguir Ver a mensagem Vocês ficam mandando Um oi aí Porque quando eu estiver Costurando A mensagem sobe E eu não vejo Olha o barulhinho Da máquina Que coisa boa Simples assim Ok? Aí você vai pegar Você vai pegar lá Ó Tô abrindo aqui Ó A bainha Do seu macacão E você vai ter que franzir Esse pedaço aqui Ó Ele vai ficar bem fofinho Você vai ter que franzir Até existir uma coincidência De medidas aqui Você tem a opção De franzir a mão Ou franzir na máquina Quando é menor Eu gosto de franzir a mão Mas como aqui A gente tem um comprimento Né? Para franzir A mesma coisa Que a gente fala Né? Eu uso O ponto Número 5 Da máquina Né? Que é o ponto Mais largo Ajuda bastante Né? Franzir na máquina Vocês vão ver Que é bem rápido Tem que fazer um retrocesso Na saída E a gente costura ali Ó Com o ponto 5 Da máquina Né? Essas gertudes Não pode aprontar Saudades Miriam De você também Né? Lima Duarte Ainda tá Está muito Não tá muito frio Aí sol Nossa Aqui já começou o frio Gente Hoje eu acordei Estava 7 graus Pela manhã Imagina Uma pessoa Congelada Né? Então olha só Como é fácil franzir Então assim Fazer uma boneca de pano Fazer uma roupinha A gente acumula Conhecimentos Né? Aí eu venho aqui Ó Eu puxo Ó Eu vou puxando Com cuidado A linha Nesse caso aqui Eu vou usar somente Uma linha Para franzir Opa Se rebentar Aqui Meu Deus Começou Franzir Nos programas Ó Eu vou franzir Ó Eu vou distribuir O franzido Observem aqui Deixa eu mostrar Desse lado Fica mais fácil Ó Eu vou distribuir O frangido Aqui tá muito frio Maria de Faixa Por isso que eu estou Toda quentinha Hoje Olha só Aí peguei Peguei a medida Aqui ó E o que eu vou fazer Eu vou conferir Né? Se é desse Se esse aqui é o tamanho Correto Ó Acabei franzindo Um pouquinho Demais Ó Acabei franzindo Um pouquinho Demais Vou medir Aqui ó Pronto Aí ficou Na medida Certa O que a gente faz Agora Nós vamos pegar O barrado Da nossa calça Que já foi dobrado Ao meio Nós vamos posicionar Aqui ó Extremidade Com extremidade Ó A medida bem certinha E eu vou unir Essas duas peças Certo? Pra fazer essa união Pra ficar A sua margem de costura Ela vai ser Tem que ser respeitada Pros dois lados Né? Então o que eu vou fazer aqui Eu vou usar Agora A margem de costura De meio centímetro Certo? E vou depois Repetir a mesma coisa Pro outro lado É muito fácil É muito fácil Oba Rio das outras Vou mesmo Jacileia Vou mesmo Né? É o frio Às vezes O frio é bom Mas na maioria Das vezes Ele causa Um desconforto Né? E se fosse Pra mim optar Opa Não esqueçam De colocar Pro ponto certo Que a gente Tem que voltar Pro ponto certo Né? Da máquina Pro ponto que trabalha No frio Né? O frio Às vezes Ele pode ser muito ruim Quando você tem que trabalhar Acordar muito cedo Você vai no banheiro Tem que tomar banho O frio é muito ruim Mas eu gosto do frio Quando você tá assim Meia à toa Quando você tá quentinha Quando você se agasalha Bem Quando você tem Uma lareira Pra acender Top demais Ou então Um fogãozinho A lenha Aí o frio É bom Você tá quentinha Em casa Né? Boa noite Cleide Né? Ah pra mim Eu tenho que ir mesmo Né? Sim Tenho que ir lá Visitar a minha Mames Né? Que já estou me planejando Pra ir Ó Então Minas tá quente Ela me informa Da temperatura Ontem ela me falou Que em Belo Horizonte Tava quente Aqui ó Olha como é que foi fácil Ó O que que eu fiz aqui Eu uni Simples assim Epa Uni torto Olha lá Uni torto Deixa eu consertar aqui Escapuliu Né? Vamos consertar Que amanhã A Silvia vai olhar Cada pedacinho E vai falar Marlene Marlene Vai falar Que eu costurei Que eu costurei mal Na verdade Esses detalhes São coisas Que a gente sabe fazer Né? E aqui A gente tá No nosso programa Para apresentar Ah não Consertei ali Que tava Eu tinha saído Um pouquinho Ó Adoro errar Quando eu tô apresentando Então olha lá Então o nosso Barradinho Ai que bonitinho Vai ficar né? Olha só O composê Que eu fiz De poazinho Com esse tecido estampado Vai ficar uma graça O que nós vamos fazer agora? Né? Nós vamos Pra terminar Esse barradinho Aqui ó O que a gente faz? A gente posiciona O barrado O barrado pra fora Tá vendo? E vem aqui ó Nós vamos fazer Um pês-ponto Nós vamos fazer A gente chama De rebater a costura Nós vamos Rebater A costura Né? No frio Não dá pra acordar cedo Não Né Gláucia? Então o que a gente vai ver A gente passa ali E nós vamos fazer Esse rebater a costura Eu vou mostrar pra vocês Eu quero que vocês Façam bem próxima Da união Deixe barrado Né? Com a perna da calça Você vai fazer Ele sempre simétrico Então isso faz Com que Fique mais Fica mais Fica mais bonito O nosso trabalho Aqui eu tô fazendo Com uma linha clara Né? Você pode fazer também Com uma linha Da cor de tecido Pra dar um toque Mas aqui ó O importante É que Olha aqui Olha como é que fica Bonitinho Quando você rebate A costura Olha Aqui ó Tá vendo aqui ó Né? E a mesma distância Que você Aqui eu poderia ter feito Até com esse pontinho Mais próximo A nossa margem Começou a cair As coisas no chão Pronto Fica no chão Fica no chão Então o que a gente Vai fazer agora ó Nós vamos fazer A mesma coisa Pro outro lado Né? Olha lá O franzidinho Bem dividido Vamos pegar O nosso punho Vamos voltar Pro pontinho Número 5 Você sabe que aqui A gente constrói Tudo E hoje Esse aqui tem que ficar pronto Porque na semana que vem Nós vamos começar Com a nossa Ultra boneca A boneca Preferida Da Sônia Então Pontinho 5 Faz o retrocesso E nós vamos transir De novo Repetindo o procedimento Boa noite Branca Letícia Quanto tempo que eu não vejo A sua pessoa por aqui Dona Branca Letícia Responde aí Você já se inscreveu No nosso desafio? Lembrando que as inscrições Terminam agora No dia No dia 30 Oi Vanda Amaral Seja bem-vinda Oi Mayra Mayra É Mayra Né? Seja bem-vindas Né? Isso Então olha só Fica muito bom Você fazer Então agora vamos lá Vou fazer de novo A mesma coisa Estou repetindo o procedimento Para costurar o barrado Na perna da calça Certo? Então deixa eu ver Que boa noite Crenza Boa noite Fátima Ó Ó Então olha lá A mesma coisa Vamos puxando Por uma linha Boa noite Márcia A Núbia Núbia está chamando A Selenita Hoje é aniversário Da Selenita Ela deve estar comendo Um bolo na casa dela Não vai nem lembrar De vir Selenita não vai nem Lembrar de vir Né? Vocês falam da Mega Eu costumo Eu sempre vou na Mega Artesanal Esse ano não vai ter A Mega De novo Né? Vai ser em março Do ano De 2022 Se Deus quiser Boa noite Erenice Olha só Então fiz o franzido Aqui de novo Né? Ah que bom Que bom Que bom Eu quero saber Branca Se você já está Participando Já fez a sua inscrição Para o curso Para o nosso curso Online Da boneca De 1 metro e 5 centímetros Olha o que eu estou fazendo Aqui ó Que eu sinto falta Dessas feiticeiras Aqui ó Coincidir a medida Novamente Bem certinho Aqui ó Deixa eu colocar Aqui na mesa Deixa eu coincidir Né? Deixa eu ver Se essa medida Ficou boa Né? Para as meninas Que estão assistindo aí Espero que todos Já estejam lá Na verdade O nosso desafio É um evento Né gente? O desafio É um curso É um aprendizado Né? Ah que bom Branca Cutucando ali ó Essa pergunta Eu não fiz só Para a Branca Essa pergunta Eu fiz para todos Vocês que estão aí Agora Nó? A gente já tem Muitas participantes Estamos Estamos no grupo 3 já Opa Vamos aqui Agora Vamos pegar E vamos fazer A mesma coisa Né? Vamos coincidir Então Direito com direito Fica sempre bom Né? A gente fazer Aqui ó Vamos lá De novo Coincidir direito Com direito Estou repetindo O procedimento Nessa união Aqui eu vou manter A minha margem De costura Que é De meio centímetro Certo? Deixa eu fazer Aqui bem direitinho Quem está ouvindo A Fifi roncar E avisa O bichinho Não sai De perto de mim Não sai Ah! E o ponto Não esqueçam Não esqueçam De voltar Para o ponto normal Adoro 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 Errar Rita Car Também está Ansiosa Ah! Você foi em 2019 Ângela? 2019 Eu estava expondo Em 2019 Eu estava lá Olha só Gente Opa Voltando aqui Tive que voltar Porque eu esqueci De voltar Ao pontinho Correto Ao ponto correto Da máquina Né? Ao ponto de costura Boa noite Cristiane Vamos ver aqui Boa noite A Marluce Ai, a gente fica só falando Boa noite Depois eu vou assistir esse programa Não fica assim Boa noite Boa noite Boa noite Mas vocês merecem Boa noite mesmo E a gente está aqui Sabe o que é? A gente está aqui Não é só para aprender não A gente está aqui Para conversar Para ver as amigas Que estão aí Na sala de aula Né? Ivone Ivone É muito simples Aqui na nossa página Eu vou deixar postado Quando eu publico esse vídeo aqui Eu já deixo postado O nosso desafio É um evento gratuito Ele tem gratuidade Para quem se inscrever Até o dia 30 Então até sexta-feira Né? Às 21 horas Então nós vamos formando Aqui, ó Vai ser um prazer Vai ser um prazer Na sexta-feira Pode ficar tranquila Qualquer coisa, anjo Você cutuca ali Cutuca a cível Mas na sexta-feira Os moldes Eles vão ser enviados Gradativamente Né? Então, por exemplo No dia primeiro Nós vamos fazer a apresentação Boa noite, Dora Nós vamos fazer Não via mega Ah, você foi Ah, não foi na mega É a mega Acontece E aconteceu Qual foi a data da mega Nem lembro Quando eu fui ali Nem lembro mais a data Ah, foi no mês do Foi no meio do ano Foi em junho Fazendo confusão Mas 2019 eu expus Na mega artesanais É tão bom Ver as minhas meninas Bom dia, Lana Bom dia, Eliane Então vamos lá Então vocês fiquem ligados Na data do desafio Viu? Porque Depois vai ter gente Querendo e não vai participar Ah, não quero Não quero Não quiser participar Do desafio Gente Que eu tô desafiando Vem pra aula Aprender Vem pra aula Aprender Olha só Olha aqui, ó Já fiz do outro lado Ok? Feito isso Já costurado Aqui Nesse caso aqui O nosso acabamento É mais simples A gente não costurou Esse punho Esse punho Esse barrado De maneira embutida Porque nesse caso Aqui não há necessidade Então o que nós vamos fazer agora? A gente pode A gente pode costurar Entre as pernas Que entre as pernas Tá aberto Então a gente volta O nosso conjunto, né Para que ele fique Do lado do avesso Nós vamos unir aqui, ó A região Do barrado Coincidindo bem ali A costura Certo, ó Pra ficar bem certinho Ó Ó E nós vamos costurar Vamos unir aqui A região Do gavião também Então o que a gente vai fazer? Nós vamos Costurar Essa parte Também aqui A margem É de meio centímetro Certo? Então retrocesso É Eu tô planejando, Glaucio Eu tô planejando De sim É porque como as coisas Estão bem indefinidas, né Essa mega que foi cancelada Em 2020 Eu ia Eu tava lá Então eu deixo chegar Mais pertinho Porque as coisas Têm mudado tanto, né As coisas têm mudado demais Mas sim Está na minha agenda Olá Olá, Marlene Isari Que bom que você chegou Pois é, Lilian Você vai adorar a boneca A boneca do desafio Porque Não só porque ela é grande Mas é porque ela é um conjunto O intuito dessa boneca Não é ela ser grande É porque ela vai ser Grande em conhecimentos Entendeu? Aí vocês vão adorar Vocês vão adorar Ó, então vamos unir aqui Ó Eu tô mantendo a minha margem De costura Bem certinha Certo? Isso Boa noite, Ana Lúcia Boa noite, Regina Ó Então vamos ver aqui Aqui no 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 Instagram As meninas são mais caladinhas Certo? Bom Aí depois que a gente Costurou aqui Ó O que que nós vamos fazer? Ó Nessa parte aqui A gente pode dar um acabamento É Deixa eu ver aqui Eu não vi o recadinho A da Valmira Em loja Vai ser Vai ficar difícil Vai ficar difícil Valmira Mas faz assim ó Conversa com a Silvia Certo? Conversa com a Silvia Nesses casos assim De exceção Conversa com a Silvia Ó Uma vez Costurado entre pernas Nós vamos fazer um acabamento aqui Você pode fazer um acabamento Com zigue-zague Mas por se tratar De uma roupa pequena E a boneca vai trocar né Você pode vir com a sua tesoura De picotar ó Aí você vem aqui ó E dá um picote Pra gente Pra poder ficar um acabamento Mais bonitinho E as vezes é uma roupinha De criança Que vai Que a criança vai ficar trocando Que vai sujar Eu aconselho que você faça aqui Um zigue-zague Nessa margem E pra quem trabalha Com a máquina de overlock Né É quando tiver unindo aqui Com o overlock Essa parte Já vai estar Acabada Né Aqui ó Vamos tirar todas as linhas Aqui ó Olha só Vamos tirar Haja linha Haja linha Ó Vamos tirar Então nós já fizemos aqui Vamos voltar agora O nosso O nosso macacãozinho Vamos voltar ele Vamos virar tudo aqui ó E vamos voltar ele agora Pro lado certo Certo? Sim Eu vou postar Eu vou postar O link do desafio Mais pra frente Aqui eu vou postar Aqui Ângela Vou postar novamente Né Sim É isso aí Tereza Na hora que você caiu No grupo Você já é uma aluna Porque é ali que você Vai receber os seus moldes É por ali que você Vai receber O lembrete Das aulas Né É por ali que eu vou Inventar um monte De coisas Né Obrigada Sandra A aluna é por causa Do frio mesmo É a aluna de lã Tá muito frio aqui Gente eu sou friolenta demais Meu Deus Olha que lindo Ó Olha que lindo O barradinho Obrigada Sandra Boa noite Quem que tá me dando Boa noite Aí Vina Oi Vina Olha só aqui O que que a gente tem aqui Tá vendo? Olha lá O barradinho ó Top 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 Bem acabadinho Bem costuradinho Né E nós vamos fazer agora A parte de cima Vamos mostrar aqui A nossa manequim Nós vamos fazer agora A parte de cima Que é a pala Vocês vão observar Que nesse modelo A pala do nosso macacão Olha A pala do nosso macacão Ela é igual Aqui tem a pala Aqui ó Ela é igual Tanto na parte da frente Como na parte das costas Boa noite Roseli Boa noite Ana Cristina Sejam bem vindas Ó Então o que que nós temos aqui ó Costuradinho Certo? Então agora Nós vamos costurar a pala Bom Como essa parte aqui ó Vamos preparar a pala primeiro Pra não fazer confusão Vocês vão ter lá ó O risco Já risquei aqui As duas palas Elas são iguais Né E essa Na pala Nós vamos ter que costurar Essa parte aqui de cima Ó E deixar aberto A parte de baixo Como vocês vão ver Na parte do molde Então o que que nós vamos fazer aqui Vamos costurar Né Nós vamos deixar aberto Eu já vou mostrar pra vocês Tem um detalhe aqui ó Então é só Traça o risco Pega o molde Traça o risco Né E costura em cima Do risco Certo? Ó E vamos deixar a parte de baixo Sem costura Que é na parte de baixo Da pala Nós vamos embutir O nosso macacão Então a gente vem aqui ó Vou mostrar aqui pra vocês Tô fazendo uma primeiro ó Eu costurei Vou deixar a parte de baixo Que é a parte maior Né Aí quando você vai recortar Em cima daquele Bem próximo né Ou em cima do risco cortado Ó Cuidado pra não Porque você fez o arremate Da sua costura Ali na margem Cuidado pra não romper Aí você vem aqui ó E costura Certo? Ó Ó Aqui ó Olha só Costura e recortamos em volta Mantendo a margem De meio centímetro Antes de virar Não creus Eu não vendo tecidos Eu tenho tecidos Da minha coleção mesmo Os tecidos de trabalho A gente só vende o tecido Pele Que é da cor da boneca Observem aqui a pala Boa noite Gessina Seja bem-vinda Né Olha aqui ó Então o que a gente vai fazer É que nós vamos cortar Essas pontinhas aqui ó Nós vamos cortar a quina Observem aqui ó Ó Ó A quina cortada Porque isso faz com que Essa parte da pontinha Que agora nós vamos Desvirar aqui ó Fique mais Arremate Fique mais assim Certinha aquela viradinha Né Ups Ups Olha aqui ó Aqui que nós vamos fazer aqui ó Nós vamos desvirar Né Daí a gente pega uma vareta Né E vai desvirar aquela quina ali Então adianta muito Deixa eu pegar aqui Pode ser também Tem que ter cuidado Deixa eu ir Você pode também Arremate Fazer aquela quininha ali Da sua pala Né Aqui ó Certo ó Então nós temos aqui Olha que bonitinha Nós temos a primeira pala Costurada Certo Então vocês vão observar aqui ó Aqui tá a pala Aqui ó Observem aqui a pala Tá vendo Nós vamos fazer um babado aqui ó Babado não Franzido Pra embutir Aqui nós vamos trabalhar Com o perfeito acabamento Certo Olha aí gente Parabéns pra Selenita Feliz aniversário Selenita Tem aniversariante aqui Parabéns Parabéns Com muitos beijos E feitiços Parabéns Oi Lurdinha Olha engasgando Ah hoje eu tenho água aqui gente Olha só Viu Angela Eu não esqueci da água hoje Ó E ainda sou metida Porque é água de coco Haha Olha aqui ó Tá vendo Então tem a Aí vocês vão observar Que a pala A pala É a mesma coisa Pra parte de trás E vocês vão observar Deixa eu tirar aqui também Deixa eu soltar aqui ó Vocês vão ver Que a gente tem ó O nosso macacão né Então na parte de trás Ai coitada da boneca Eu vou tirar Vou deixar ela pelada Igual a outra também Que aí eu mostro melhor O macacão Né Né Eba 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 Vamos lá Vamos aprender Desses detalhinhos Né Por quê Feitiços Ah deixa eu contar Uma coisa pra vocês Uma coisa pra vocês Uma vez teve um comentário Assim que falou Que era muito difícil As aulas A feitiço de pano Que era muito difícil Uma aluna falou Que era muito difícil Que era muito difícil Que ela não conseguia Concentrar Mas é isso aí Aqui é pra aprender É ensinamento Aí ó Né Então gente Então é uma aula De concentração Porque eu tô ensinando O mesmo Né Olha só Então aqui nós temos A nossa outra pala E como eu ia mostrar No macacão pra vocês Vocês vão observar aqui ó Que nós vamos ter alças Você neste momento Que você for costurar A outra pala Você vai ter a opção De fazer ela igual a essa Mas aí depois Você vai ter que Você vai ter que costurar As alças aqui ó Entendeu? Costurar com pontinhos invisíveis Ou você vai ter A oportunidade De embutir As suas alças aqui Como que nós vamos fazer Pra embutir? Primeiro vamos fazer As alças né gente Porque as alças Estão por aqui perdidas Cadê minhas alças? Isso aqui é o bobo Achei Aqui ó As alças Vocês irão recortar Ó Vocês irão recortar Dois retângulos Né? Vocês vão observar Que os nossos retângulos Eles vão ter que ter Os acabamentos Aqui ó Eles vai ter que ter O acabamento Embutido Que foi costurado A mão Com pontinhos invisíveis Mas a gente tem a chance Também De embutir Essas Essas alças Exatamente Só pra ficar diferente Que tá na revista Eu vou embutir Essas alças né? A Zélia Zélia O nosso projeto É esse daqui ó Nós estamos fazendo O macacão Da boneca Dora Das revistas Da feitiço de pano Hoje nós vamos Terminar Né? Nós vamos terminar O nosso macacão As aulas de segunda-feira Elas são feitas assim Sem estresse Sim Maria do Livramento No nosso desafio Nós vamos passando Os moldes Junto com as aulas Certo? Nessa sexta-feira agora Eu já começo a postar Os moldes pra vocês Bom Pra gente poder fazer A nossa A nossa alça O que que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar Ao meio A nossa alcinha Coincidindo direito Com o direito Dos tecidos E nós vamos É Que chique É linda Que chique Que chique Que chique Que chique O que dona Olha aqui ó Nós vamos dobrar aqui Certo? E com uma margem Aproximadamente De meio centímetro Também Você vai unir As bordas Tá? Você vai unir Uma margem Da sua alça Aí você vem aqui E faz um retrocesso Certo? Aí na outra margem Você vai fechar Aqui em cima Que nós vamos fazer Nós vamos fazer na alça Deixa eu só mostrar Pra vocês Lembrando Que você tem a opção De costurar a sua alça Com pontinhos invisíveis Ou tem a opção De embutir Na pala de trás É o que eu vou fazer agora Né? Ó Certo? Então aqui ó Costuramos Aqui Costuramos Aqui A mesma coisa Você pode vir aqui ó E cortar a quina Olha ali ó Cortar a quina Vamos agora Desvirar Uma alça E vamos repetir O procedimento Nós vamos repetir O procedimento Pra Ó Pra outra alcinha Vamos desvirar Aqui Né? Vambora 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 Aqui ó Vamos desvirar Na nossa alcinha Né? Aqui eu tenho Uma outra pecinha Pra desvirar Melhor Essa quininha Da nossa alça Né? Ó Então aqui também É bom nesse momento Né? Pra vocês que estão Fazendo com mais calma Ó Nós temos uma alça É bom nesse momento Você passar A sua alcinha Certo? Bom Então nós temos aqui Vamos fazer a mesma coisa Pra outra alça Agora Né? Vamos dobrar Coincidindo direito Com direito dos tecidos Vamos costurar Nessa Vamos ao longo Né? Ó Não esqueçam Do retrocesso Certo? Vamos fechar A outra borda Porque nós estamos Fazendo uma alça Né? Essa parte Que a gente fecha Aqui Ela vai ser A alça Do acabamento Então aqui Eu vou mostrar Direitinho Como embutir Essa alcinha Né? Boa noite Andréia Andréia Tá chegando Agora ó Vamos cortar As pontinhas Né? Ó Certo? A gente vem aqui E corta Né? Pra ficar rematado E vamos agora Desvirar A nossa Alcinha Jeane Você chegou atrasada Mas chegou Né? Ah Maria Nabão Também tá aí Deus parabéns Pra Selenita Nem vi na hora Que a Maria chegou Né? Oba Já comprou Todo o material É porque Pras pessoas Que entram Num grupo Eu já postei Né? Vocês podem Mesmo se vocês Não forem Cumprir o desafio Vocês vão ganhar O molde Vocês vão ganhar O molde Da boneca Ali, né? Porque tem gente Ah Eu não vou poder Cumprir o desafio Porque eu trabalho Porque eu fico Cansada Mas A pessoa vai ter O molde da boneca Ela pode fazer Quando quiser Boa noite Maria Rosa Ó Então eu tenho aqui Ó A outra alcinha Certo? Então cadê? Aqui nós temos O que nós vamos fazer Pra embutir Essa alça Olha só O que você vai fazer Primeiro Você vai costurar Aqui, ó Onde eu tô mostrando As duas laterais Correto? E isso é pra quem vai embutir Quem não quiser fazer assim É só repetir Do outro jeitinho Então vamos Eu vou fazer assim Porque embutir Pode dar mais Aparentemente Dar um trabalho maior Mas é muito mais prático Ainda mais pra mim Que tô construindo agora Com vocês Eu prefiro embutir Do que costurar a mão Né? Nosso macacão Tem que ficar pronto Aí olha só O que você vai fazer Ó Ó Ó É na parte de cima Que nós vamos embutir As nossas alças Certo? Isso mesmo Zélia Vem pro desafio Quem não se cadastrou Vai lá e cadastra Né? Eu vou deixar o link Postado aqui no grupo Também Quando eu salvo essa aula Você vai ali Olha Né? Então o que que eu vou fazer Aqui agora? Eu vou recortar Naquela parte de baixo Eu vou recortar Bem próximo Bem próximo Ou em cima do risco Correto? Ó Ó Recortei Né? Agora eu vou recortar Também No contorno Dessas duas laterais Que já foram Costuradas Né? E vou cortar Lá em cima Eu vou cortar Lá em cima Meio centímetro Meio centímetro Acima do risco Quer ver? Ó Deixa eu mostrar aqui Pra vocês entenderem Ó Olha aqui ó Certo? Então olha o que que eu fiz Eu costurei em cima Do risco aqui E quando eu for fechar Isso aqui Eu vou ter que costurar Em cima desse risco Também Correto? Que que a gente faz Nós vamos pegar As duas alcinhas Costuradas E aqui tem um detalhe Importante Que tem um lado Da alcinha Que existe a costura Né? Aí que que a gente vai fazer Nós vamos colocar Essas costuras Pro lado de fora Tá bom? É só um detalhe Ou se você quiser Colocar pro lado de dentro Também Mas as duas tem que ficar Na mesma posição Ok? Aí você vem aqui Ó Eu já já Eu falo do desafio Eu já já Eu falo do desafio O desafio Ele é gratuito Tem gratuidade Desse evento Até o dia 30 Sexta-feira Então ainda tem tempo De você se inscrever Aí que que você vai fazer Aquela parte Que tá aberta Que a gente usou Pra desvirar Ó Certo? Você vai vir aqui Vou colocar um alfinetinho E vai colocá-la Bem margem com margem Ó Vou colocar aqui um alfinetinho Pra vocês verem melhor Vou fazer a mesma coisa Vou fazer a mesma coisa Geni Cleide Olha só quem tá chegando Eu vou te dar um beliscão Chegando atrasada na aula Né? Dona Geni Mas seja bem-vinda Nós te amamos A Geni também tá na aula Um quilo de promante Eu acho que não chega a gastar Um quilo não Mas é mais ou menos isso Viu? Que a sua boneca é grande Gente A ideia Aqui ó O que eu tô fazendo aqui agora? Ó Eu coloquei as alças Aqui pra dentro Ó Eu coloquei as alças Ali pra dentro Tá vendo? Aqui ó E fiz uma coincidência De margens aqui Aí a gente vem ali Ó Eu posicionei com alfinetinho E agora eu vou costurar Em cima do risco Porque essa pala Tem que ficar do tamanho Da outra aqui ó Olha a outra pala aqui Lembra que a gente costurou Em cima do risco? Então a gente vai vir aqui agora A gente Eu posicionei Cada alça Bem rente ali na margem Da costura Né? Tirar meu alfinetinho Que aconteça algum acidente Porque hoje Minha rapaz Não tem silvia aqui pra mim Não tem silvia pra mim gritar não Ó Ó Olha aqui ó Aqui ó Tá vendo? Eu posicionei Aí o que eu vou fazer aqui agora? Ó Eu vou desvirar Simples assim Ó Ó Simples assim Aqui ó Simples assim E nós vamos ter as nossas duas alcinhas ó Com essa costura aqui Que eu falei que era pra você jogar ela pra fora Ok? Largura da renda Que vai nas margens do pé Nós vamos informar tudo direitinho Você pode escolher a largura que você quiser Lá Depois eu vou mostrar a boneca do desafio aqui Nós vamos dar todas essas dicas bem certinhas Na hora que você escolher a sua renda Mas a minha renda aqui ó Só pra adiantar Ela tem Ela tem três dedos De largura E ali no centro A gente colocou dupla A mesma renda dupla Então nós temos aqui ó Nossa pala das costas pronta Uhul O que nós vamos fazer agora? Meu Deus Nós estamos indo bem Nem sei quantas horas Porque eu tenho que terminar esse macacão hoje Sim Andréia Braga As listas estão sendo postadas nos grupos né Então a gente vai postando Hoje à noite eu vou postar de novo no nosso grupo 3 O grupo 1 e o grupo 2 já tá fechada a turma Porque já tá fechada ali pra mim controlar Então eles já receberam Se você tiver no grupo 3 Eu não sei que horas Se você entrou agora Já já eu vou postar novamente a lista Certo? E isso vai ficar legal 4 centímetros Linda Linda 4 centímetros vai ficar lindo O que nós vamos fazer agora? Ó Nós temos que costurar aqui o nosso macacão pronto Pra vocês terem ideia Ó Nós vamos aqui tapar a pala do macacão Observem a costura realizada aqui ó O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos costurar Ai coitada boneca Capotou lá embaixo Depois eu peco Coitada boneca Levou um tombo Levou um tombo Mas eu mando novamente Maria do Livramento Foi postado lá no seu grupo A gente manda de novo De vez em quando eu mando de novo Pra quem não viu ainda Pode ficar tranquilo Nós vamos postar Certo? Olha aqui ó Não Vanilza O nosso grupo Um tombo de aluno Até me surpreendi Com a quantidade de alunos Que a gente já tem Certo? É... Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Que bom Deixa eu ver quem tá falando aqui Quem tá falando aqui Sabe por quê? Que eu vou sem pressa Né Luciana? Eu vou sem pressa Já tem água aqui Eu já lembrei de pegar água pra mim Certo? O que que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos pegar Lembra que a gente colocou o forro aqui? E essa região aqui Gente Ela vai ter que ser franzida Pra ser embutida na pá Então presta atenção Porque essa parte da aula É muito importante Só que como essas duas partes Estão soltas O que que eu vou fazer? Eu vou unir Com bastante atenção aqui no centro Ó Costura com costura Eu vou fazer uma costura de segurança Né? É... Já tem a lista Tem... É porque às vezes a pessoa não vê A Maria do Livramento Não viu ali ainda Eu vou postar no grupo 1 de novo Aqui ó Pra quem não viu ainda Então gente Eu vou fazer uma costura beirinha O que que essa costura beirinha aqui Que a gente chama na margenzinha O que que ela é importante? Porque nós vamos ter que franzir Essa parte de cima do macacão Observem Nós vamos ter que franzir ó Essa... Obrigada bonecas das artes Que bom que você tá aqui Boa noite Vanete Boa noite Célio Tô esquecendo as meninas no Instagram Ó Tá vendo aqui ó Aí você vem aqui ó Então pra essas duas peças Não ficarem deslocando Então nós vamos fazer A mesma coisa Pra parte de trás Então vocês prestem Muita atenção aqui ó Deixa eu concentrar aqui Muita calma nessa hora Que amanhã a Silvia vai olhar E vai falar que eu costurei tudo torto Muito importante aqui É a coincidência das costuras De união ali Central Né Costura beirinha Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Minha querida Gertudes Dá-lhe, 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 dá-lhe Boa noite A boneca das artes A Célia Boa noite Já tinha dado boa noite agora Tô dando boa noite de novo Eu gosto de dar boa noite de novo Pra pessoa de novo Né É louca mesmo A Gessina É a primeira vez A Gessina Então você fica aí Gessina Se você quiser participar Do nosso desafio Da nossa boneca De um metro e cinco Cheia de aprendizado Aí você vai amar Porque a minha tarefa aqui É ensinar vocês A fazerem Coisas diferentes Com detalhes diferentes Certo? Então aqui ó Fizemos a mesma coisa Do outro lado O que nós vamos fazer agora? Chegou o momento De costurar A nossa pala Lembrando aqui Que neste modelinho Deste macacão Ufa Ainda é bem pra mim não errar Tanto a parte Nós vamos costurar a pala aqui Tanto a parte da frente Como a parte de trás Do macacão Do macacão São iguais E qual que é a diferença Das duas palas? É que uma Eu tenho as alças Que eu já embuti E na outra não Depois eu vou colar O bolso É no jeito Que legal Glaucia Eu vi sua carinha ali Que passou rápido Ah então você é linda A Glaucia é linda Né? Boa noite Judite Maria Vilas Boas Olha aí Essas meninas novas chegando Você fica ligada No nosso desafio Que vai ser muito especial Vocês vão amar Amar Mas vou costurar Isso aqui agora Porque senão Não termina isso aqui Ó Vamos pegar a pala O que nós vamos fazer agora? Se essa parte do macacão É desse tamanho E nós vamos ter que unir na pala Que é menor O que nós vamos ter que franzir? Frazer Nós vamos ter que franzir Nós vamos ter que franzir Boa noite Ponto do sonho Raíde Rosângela Né? Era uma vez Boa noite O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar A linha Nós vamos franzir Nesse caso Como esse espaço É muito pequeno E eu vou ter que Vou ter que adaptar Numa parte que é menor ainda Eu gosto muito de De franzir a mão Até pro aprendizado Eu vou fazer isso Com bastante atenção Porque eu sei que Nossa Eu vou ler essa poesia Eu vou ler Agora eu não tenho Porque a revista não tá do lado Mas da próxima vez Eu vou ser pra lá Pra ler pra você Né? É Ai Olha só Mas é fazendo vontade na gente Mas esse povo é demais Fica comendo coisa gostosa ali Com giló Eu gosto do giló Mas do bife de fígado Eu não gosto não Mas o giló Eu separo Eu vou comer o giló Giló bem temperadinho Tempero mineiro Ai Eu quero Eu quero Então vamos Vamos aqui gente Vamos franzir isso aqui Eita Mas vocês conversam Não quero nem olhar o relógio Ó Porque tem que terminar Esse macacão hoje A Silvia falou Vamos pegar aqui Nós vamos fazer o que? Ó Boa noite Alguém tá servido Mas olha Que dá Que sapeca essa menina Quem passou ali Boa noite Que eu não vi Foi a Tereza Soares Boa noite Boa noite Boa noite Obrigada Ponto do sonho Olha aqui ó Nós vamos pegar aqui gente Nós vamos fazer o seguinte Aqui agora ó Nós vamos fazer Nós vamos franzir Por que que eu vou franzir a mão Nesse caso? Porque é muito pequeno Onde a gente vai usar Então eu acho Que pra quem tá aprendendo Franzir a mão Nesse caso Te permite Controlar com precisão O seu franzido Controlar Você vai fazer Você vai aproveitar Esse momento também Pra trabalhar Alinhavando Na pala Que nós vamos costurar Né? Então Vamos aqui Ó Ó Aqui olha como é que é fácil Franzir a mão Olha aqui Olha que bonitinho que fica Ó Também pode ser feito a mão Vai ser muito fácil Né? Ó Olha aqui ó Ó Ó Olha aqui ó Aqui ó Tá vendo? Como os dois Ai ai Eu vou comer só o giló Olha aqui ó Tá franzido Tá vendo? Aqui que nós vamos observar Olha como é que é fácil Nós vamos pegar Uma das palas Né? Nós vamos colocar aqui ó Nós vamos medir Porque a gente quer Que esse franzido ó A gente quer que o franzido Fique do mesmo tamanho Então eu tô aqui Eu tô posicionando aqui Eu seguro aqui É até legal você pegar Um alfinetinho Colocar numa borda Né? Aqui ó E você vai continuando Observe que a minha agulha Eu sempre mostro a agulha pendurada Porque Pra quem tem dificuldade É muito fácil de fazer assim Aí você vê Deixa eu virar o franzidinho Pra vocês Olha aqui ó A agulha tá pendurada ali Então eu comecei a franzir aqui Observe que a agulha tá pendurada Aí que que eu vou fazer agora? Ó Eu vou vir com a agulha Eu vou vir com a agulha aqui ó E vou colocar ela Bem aqui na pontinha Porque aqui já tem o alfinete Nessa ponta ó Certo? Olha a minha agulha pendurada A agulha tá aqui Então é que eu tenho que virar Mas o que que eu vou fazer Nesse momento aqui ó Eu vou Eu vou Eu vou Distribuir o franzidinho Aqui ó Olha aqui Eu vou distribuir o franzido Pra ele ficar bem certinho Tá vendo? Ó Ele vai ficar bem certinho O franzido Observem Aí que que eu vou fazer Nesse momento aqui ó Que eu tô Que eu tô Que eu vi o tamanho do franzido Eu já vou aproveitar aqui Pera aí Ó Pera aí Só um pouquinho Que eu coloquei do lado errado Pera aí Dá uma parada aí Pera aí Deixa eu só ajudar Ajudar aqui vocês Que eu coloquei Ah é Essa pala que eu tô fazendo aqui ó É a pala da frente Pera aí que eu vou conferir Pera aí gente Deixa eu só Essa pala aqui Vocês vão É que eu tô querendo Tô querendo ajudar Né É que nós temos que pegar Apaga tudo aí É que eu quero te ensinar A cara da toninha ali Essa toninha Ela tem uma cara de sapequinha Ó Olha aqui ó Então primeiro você faz o franzido Eu que eu fiz aqui ó Faz o franzido Ficada do tamanho certo Tá bom Quando o tamanho desse franzido Tiver certo Bem certinho Você vem aqui ó Solta aqui Está fazendo o franzido A mão Você vai arrematar aqui ó Arremata Ó Aqui ó Arremata bem A pontinha Então nós já Entendeu Aí o que que você faz aqui Então nós fizemos a medida Ó Certo Ok Franze Primeiro a mão Assim vai ficar mais fácil Pra vocês entenderem Eu ia fazer uma coisa Que talvez eu fosse confundir A cabeça de vocês Por isso que eu desmontei Então Franza a mão Distribui bem Distribui bem O seu franzido Ok O que que nós vamos ter que fazer Lembra Que essa pala aqui Ela é a pala Da frente Porque na pala Das costas A gente tem as alças Que eu já costurei Né Então Que que nós vamos fazer aqui Nós vamos ter que costurar Essa parte que a gente franziu A gente vai embutir aqui Feiticeiras Ó Nós vamos embutir aqui dentro Ó Esse é o segredo De a gente ter um perfeito acabamento Inclusive Quando a gente costura A saia No corpo do vestido Que é duplo Então dá um acabamento maravilhoso Então observem que aqui Eu tô fazendo tudo muito pequenininho Né Boa noite A Toninha Né Chegou A Cléo A Cléo Pereira Chegou Né Esse macacão Dupla face É a denominação Que a gente dá Pro macacão Que pode ser usado Dos dois lados Então não Esse macacão Não é dupla face Esse macacão Ele possui Aqui ó Olha o rosadinho Que tá pronto Ele possui Na sua parte de dentro Um acabamento perfeito Porém E o acabamento dele Não é nas pernas Ele vai até A região ali Da Um pouco abaixo da cintura Porque ele tem Essa abertura Aqui de lado ó E eu tenho que ter Um perfeito acabamento No forro Então ele é um macacão Que recebe um forro Mas nós temos Um outro macacão Similar a esse Que ele é dupla face Dupla face É quando dá Pra usar dos dois lados É que ele tem Um perfeito acabamento Né Então olha só gente Eu franzi aqui Certo Vamos por etapas Vamos por etapas Então eu franzi Já arrematei Que eu vou ensinar vocês A costurar ali ó Já arrematei E observem Que a minha agulha Continua pendurada Eu vou deixar ela pendurada aqui Então Eu vou pegar A parte da frente Tem que ter atenção Nesse caso Se você tiver Costurado As suas alças aqui Você vai ter que ter Essa atenção Que eu vou mostrar Pra vocês agora Tudo balançou aqui Fica aí Fifi É que é subir Fica quieta Fica quieta Que eu tô dando aula Fica quieta Duas horas da manhã Na Itália Meu Deus do céu É muito prática Ali Muito prática Né Então o que nós vamos fazer agora Nós vamos trabalhar Com a parte que não tem alça E nós vamos vir aqui E nós vamos costurar Como é que a gente faz Pra costurar Nós vamos pegar É O avesso do macacão Olha aqui Avesso do macacão Né Com O O O O direito Com Tanto faz Né Com o direito Do Do forro Mas é a parte de dentro do forro Ó Nós vamos posicionar Dessa maneira aqui Ó Unindo Os dois tecidos Aí depois Vamos fazer assim Quem tá me acompanhando aí Porque tem pessoas que tem a revista Que essa aula é especialmente Pra quem quer aprender Não é mesmo? Então nós vamos começar de novo Nós vamos vir aqui Nós vamos posicionar O avesso Do macacão Com o direito Do forro Porque o direito é igual Né Do forro da Da pala Né O que a gente vai fazer aqui agora? Vocês vão entender melhor A minha agulha Ela continua solta O que que eu vou fazer agora? Já que eu tenho dificuldade Nessa parte de posicionamento Olha aqui gente Eu vou alinhavar Ó Bem ali na pontinha Ó Que as vezes a gente vai mostrando É E pra vocês entenderem Eu vou mostrar Pronto Né Eu tenho que tá virada aqui pra mim Ó Aqui ó Olha o que que eu tô fazendo aqui ó Eu tô costurando Eu tô unindo as duas partes Ou seja Eu peguei o avesso do macacão Avesso é o que? É o forro do macacão Né É o forro Então aqui ó Eu vou aqui ó Alinhavar Então eu vou mostrar o que eu fiz pronto Porque as vezes Não dá pra você visualizar bem Né Então eu vou Agora eu só tô alinhavando Né Eu não tô franzindo Pode ser pontos mais largos Eu tô fazendo esse alinhavo Ó Que muitas vezes as pessoas não entendem Essa parte E acham que é muito difícil de fazer Então assim Uma dica muito legal que eu dou mesmo Principalmente no início do aprendizado É que você faça Né É que você faça o alinhavo Gente O alinhavo Costurar uma manga na cava O alinhavo é tudo de bom Tudo de bom Deixa eu aproximar aqui Que eu vou mostrar pronto Senão eu fico com dor nos braços Deixa eu ver se eu posicionei bem certinho aqui Que amanhã Misericórdia Deixa eu ver se aqui amanhã A Silvia vai conferir Se eu fiz torto na aula É porque na verdade Eu adoro dar aula Né gente Mas eu vou contar Vou contar uma coisa pra você agora Eu gosto de ficar batendo papo com vocês Isso é que eu gosto Ficar batendo papo Batendo papo Olhando ali as mensagens da menina Isso Mas você vai com calma Porque com o alinhavo Você não vai se atrapalhar Nas pontas Ó Porque aqui eu tô me julgando Julgando o meu corpo pra frente Pra mostrar pra vocês Ah Ainda vou ter um câmera Vou ter um câmera Pra fazer essas filmagens De preferência Um câmera man Né Calma Fifi De preferência um câmera man Já me chega a Silvia De câmera girl Eu vou querer um câmera man Já pensou Gente Preciso de câmera man Meu Deus do céu Vai ser bom demais Obrigada André Leia Né Ah sim A Madonna A Madonna O que que é Madonna Cíntia A Madonna É sua cachorrinha Olha que nome bonitinho Gostei 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 Deixa eu fazer aqui É sem franzir Ela tá ficando com dor Nos braços Né Minha mãe costurava E alinhavava tudo Isso aí É isso aí Glaucia Quando eu não leio um recado A gente que tá passando Tá pensando Muito É Esse bebê aí do lado Tá pedindo carinha Ela fica aqui pedindo Pra subir Gente eu nunca vi É demais Ó Esse cachorro é tão esperto Que quando ela sabe Que eu vou gravar Presta atenção Sabe o que que ela faz Ela já corre aqui Pra salinha de gravação Pra ficar esperando Pra ficar esperando Escolheu o melhor lugar Mas agora tá querendo Tá querendo O colo Olha aqui ó Aqui ó Eu alinhavei Alinhavei o que? Deixa eu mostrar pra vocês Isso aqui é o forro Eu fiz o forro diferente Tá vendo ó Que que eu coincidi aqui? Eu coincidi O avesso do meu macacão Que no caso aqui é o forro Boa noite Nancy Né E coincidi ó O direito né Que é o direito Só tem dia Aqui quando faz o lado Porque é direito mesmo O tecido já tá no lado direito Eu coincidi o direito Da pala Com o avesso Ou seja Com o forro do meu macacão Só que eu coincidi Mantendo essa região aberta Por isso que eu alinhavei ó Encaixando bem a região franzida ali ó Tá vendo? Aí o que que a gente vai fazer agora? Já tá preso Já tá costurado aqui Quer dizer Tá alinhavado Esqueceu? Eu vou costurar aí agora Ai meu Deus do céu Tava esquecendo dessa parte Eu alinhavei né Agora naquela região Que eu alinhavei O que que eu vou fazer? Eu vou abrir ali o tecido né Eu vou posicionar E onde eu alinhavei Eu vou efetuar a minha costura E aqui vai ser o que? Com uma margem De meio centímetro Ok? Com uma margem de meio centímetro Opa Tem que arrematar bem ali os pontinhos Tem que arrematar bem os cantinhos É isso aí Ó Opa Isso aí Olha que graça que tá ficando Olha que graça que tá ficando Quem não entender Eu vou repetir pra outra pala E vai entender melhor Então Eu tinha alinhavado E agora eu passei a máquina de costura ali O que que eu vou fazer nesse momento agora? Olha aqui Eu vou vir com essa pala aqui Eu vou trazer ela pra frente Ok? Vou trazer ela pra frente E eu vou querer que aconteça o que? Essa parte que foi franzida Então eu jogo essa pala pra frente E aqui ó A gente costurou com uma margem De meio centímetro O que que nós vamos fazer aqui? Ah, obrigada, bonete É um frio que eu tô sentindo Olha aqui Eu vou pegar essa borda aqui Pra cobrir Mas o que que nós vamos fazer? Nós vamos ter que fazer um bom arremate aqui Então nós vamos ter que fazer ó Uma bainha aqui Embutidinha assim pra dentro A imagem do Instagram Não sei se tá boa No Facebook a imagem tá boa Eu vou fazer uma bainha de meio centímetro Eu venho aqui e marco com a unha Posso marcar com o ferro Porque nesse momento aqui Essa bainha que eu tô fazendo aqui ó Ela tem a intenção de cobrir Toda a minha região franzida Então o que que eu vou fazer? Virada aqui pra mim ó Eu vou fazer a bainha que eu pedi pra vocês fazer Foi embora A Fifi desistiu Eu ainda ia pegar ela Ela desistiu Eu vou fazer essa bainha aqui ó Com bastante capricho E eu vou vir com o alfinetinho Nesse momento aqui gente É um bom momento pra você alinhavar também Né? Como eu já alinhavei Então aqui ó Eu começo a fazer ó Que eu comecei a dobrar a minha bainha Por essa borda aqui Eu vou vir dobrando aqui Essa mesma bainha A bainha tem que ter mais ou menos Meio centímetro Eu vou ter que dobrar aqui ó Até a beiradinha aqui ó Né? Então deixa eu fazer esse aqui virado pra mim E quando eu costurar Vai ficar tudo embutido E como as meninas comentaram ali Que a parte da beiradinha aqui do cantinho É punk Tem que ter muita paciência ali ó Tem que ter muita Voltou Fifa É que tá fazendo muito frio E elas gostam Ângela De ficar no Elas gostam de ficar no colo Nossa Me dá uma dor nas costas Né? Tá muito frio É mas Aqui tá fazendo frio É porque Tá muito frio É porque A casa que onde eu tô gravando agora Ela é uma casa de madeira Sabe? Então É Parece que o frio é maior Ó Então observem aqui Olha Ó Ó Eu tô marcando a minha bainha Observem Ó E agora Bem embutido Eu vou costurar Bem rente nessa dobra Tem que ser bem aqui na beiradinha Porque a gente tem a intenção De costurar O Andréia É Porque eu não fiquei do lado da minha mãe Quando ela costurava Você ia saber bastante coisa hoje Né? Olha aqui Olha como é que ela ia ficar Então eu vou passar uma costura aqui ó Em toda a extensão Fifi Fifi Depois eu mostro Ai meu Deus do céu O que eu posso fazer? Essa aula vai longe Olha aqui Olha aqui Olha aqui a Fifi Gente Ela foi pro salão de beleza Ó Olha como é que ela tá bonitinha Bonitinha não Ela tá linda Eu não posso ficar segurando agora Que a gente tá dando aula Fifi Tem um monte de gente olhando a gente ali ó Dos dois lados Tá vendo? Cheio cachorro cheiroso Cachorro cheiroso Porque tomou banho Graças a Deus Ó Então vamos lá continuar Certo? O que que eu vou fazer aqui ó O que que eu vou fazer agora? Ó Eu fico indo e vindo A minha casa oficial É em Gramado Rio Grande do Sul Tá? Eu moro em dois lugares Né? Mas aqui não é oficial Observem aqui ó De onde você é Vanil Eu sou de Caxias do Sul Rio Grande do Sul Caxias do Sul E Gramado Né? Ó Tá vendo? Agora nós vamos efetuar a costura aqui De ponta a ponta Né? Aqui Né? Tá cheia Cheia que esse povo tá aqui Eu tô falando de comida ali Aquelas duas ali Em vez de prestar atenção Não elas tão comendo As duas Fifi Essa já tá na minha trabalho Ela tá pedindo Fifi Essa eu não vou conseguir costurar Nossa Eu tava pintando o roxinho de uma boneca Ela fez assim com a pata Imagina o que que aconteceu Era uma vez, né? Era uma vez a boneca Deixa eu só costurar esse pedacinho Não Não Gente céu Fica quieto Vai ficar torta aqui A senhora vai brigar com a gente amanhã Olha, tá brava Foi embora Ó o barulhinho dela indo embora Muito engraçado, gente É muito engraçado Vamos aqui agora Eu vou costurar aqui no cantinho Ó Opa 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 Deu certo É muito importante Quando você for fazer essa costura aqui Que ela seja bem feita Bem na bordinha Certo? Pra poder ficar o acabamento Bem feito Eba Ficou bom Ficou bom Ops Ó Olha lá Então aquela bainha que eu fiz Ó Aquela bainha que eu fiz Batata doce Ah é Pra dar pra cachorra dela Batata doce Né? Olha aqui ó Linda a fifia É linda mesmo Olha aqui Aí o Uni Tá vendo? Então o que que a gente tem? Deixa eu mostrar o outro lado pra vocês Olha Toda a pala ficou embutida Correto? Ela quer atenção Ela quer É por causa do frio Ela quer ficar no colo Então olha só Olha como é que o acabamento Fica bonitinho Aqui gente Quanto mais rente Quanto mais próximo Você fizer Essa costura aqui ó Mais bonito fica Ok? Boa noite Gilvanda Né? Tá vendo como é que ficou bonitinho Então o que que nós vamos fazer? Olha a gente o acabamento Fica maravilhoso O que que nós vamos fazer agora? Exatamente a mesma coisa Pra parte de trás Então nós temos aqui Quer dizer Eu achar né? Nós temos aqui Meu Deus do céu Cadê? Achei! Achei! Nós temos a parte de trás Que eu fiz a opção ó E é muito fácil de fazer Cleide Ó Na nossa boneca grande Que nós vamos construir a boneca toda As aulas A ideia vai ser a seguinte Nós vamos construir Cada parte da boneca Na integridade do procedimento E vocês A cada parte da boneca Vocês vão receber todas as dicas Então como a boneca é grande Vai ficar mais fácil Pra vocês entenderem Aquele franzido Que aqui tudo é muito pequenininho Né? Ai que delícia Eu vou tomar um chazinho também ó Certo? Nós vamos fazer aqui Gente Nós vamos fazer a mesma coisa Qual que é a primeira coisa Que a gente fez? Nós vamos franzir aqui Né? Quer dizer Quem já tá entendendo Deixa eu ver Como é que a gente tá No horário Nossa mãe Eu vou ficar mais 15 Mais 15 minutinhos Né? Vocês querem que eu costure Isso aqui de novo? É a mesma coisa Ó Nós temos que franzir aqui Cadê minha agulha? Gente do céu Deixa eu ver se tem outra aqui Mais bagunçada do que eu Eu não tenho Achei Achei Vocês querem que eu faça A parte de trás? Muito obrigada Marilza Vocês querem que eu costure? Então deixa eu fazer isso aqui Vou fazer a mesma coisa E vou mostrar Assim De flash Essa alça Ela fica gravada aqui no Instagram E fica gravada também No nosso canal do YouTube Né? Muito obrigada É bom a gente aprender Uma coisa nova Né Marilza? É muito bom E a gente sempre faz Esse acabamento embutido Né? Então olha só Vamos ali Vamos fazer Então eu vou posicionar Novamente Porque feito isso O macacão tá pronto As alças vão ficar A boneca Começa no sábado No dia 1º de maio E as inscrições Vão até o dia 30 Que vocês fiquem ligadas Né? Podem chamar as amigas Podem mandar o link Pras amigas Né? Vamos fazer agora A mesma coisa Pro outro lado Então a primeira coisa É o que? É franzir Né? Ó Ó Então nós vamos franzir Aconselho que você Franza a mão Né? Agora vai vir pelo outro lado Fifi Fifizinha Ela quer atenção Porque a noite é dela Né gente? Ela tá com frio Sai de baixo Boa Ângela Não sai não Não sai As outras estão dormindo E ela não Né? Deixa eu fazer aqui Mais rápido Porque a gente já passou Do nosso horário Um pouquinho Né? Também eu gosto Fazer isso aqui Ó Adoro Adoro fazer Aqui ó Mas aí vai ficar pronto Ó Franzindo Então pra quem já viu A sequência Vamos franzir Bem direitinho Até soltou um pouquinho Ali ó Deixa eu medir de novo A pala Aqui vale a pena Passar o ferro Porque te ajuda Porque te ajuda demais E o procedimento aqui ó Vai ser exatamente o mesmo Ai gente Mas Fifi do céu Ai tá demais Fifi Você quer aparecer de novo? Você quer ser mais aparecida do que eu? Parece mentira Ela tá batendo Olá Casa do artesanato Rosângela Tá muito linda Fifi Coloca roupinha Ah sim 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 E uma delas Eu já coloquei É porque a Fifi Odeia A Fifi Ela odeia roupa Deixa eu ver aqui o franzido Pra ficar direitinho Ó gente Mas é que vocês entenderam né Então o que nós vamos fazer aqui? É exatamente o mesmo procedimento ó Eu tô escolhendo aqui o tamanho do meu franzido Já tá bom Pera aí Deixa eu dar uma travadinha nele aqui É muito importante aquela costura beirinha aqui ó A minha costura A beirinha escapou Porque a costura beirinha Você vai tá unindo né A parte da frente com o forro A minha rompeu ali ó E me dá trabalho Então assim Acontece o seguinte Que cada pedacinho Cada pedacinho do seu procedimento Tem que ser muito bem feito Boa noite Maria Boa noite Né Aí era todo o acabamento Ai que legal Andréia Que legal Que legal Fifi Pelo amor de Deus Ela tá me dando cada tapa aqui Gente Que é atenção mesmo Aí ó A Fifi A Fifi Eu tô terminando isso aqui ó Pra mostrar pra vocês Que eu vou unir de novo ó E a sequência vai ser a mesma Então aqui ó Eu vou repetir o procedimento Ok O tamanho tá bom ó Vou dividir bem aqui o franzidinho Né Ó Deixa eu travar aqui Por que que aconteceu comigo Por isso é que é importante A sua costura A beirinha né A minha costura beirinha Escapulil E as duas peças Se É É É né É igual criança Gente ela é demais Ela sabe Ela vê que eu começo A acender a luz Preparar a iluminação Ela vem pro canto dela Ela fica me esperando Antes das outras Eu já vou ficar aqui Aí ela escolhe o melhor lugar Ó Então nós franzimos aqui Nós temos a nossa pala Com a alça agora E o que que nós vamos fazer Gente é exatamente a mesma coisa Nós vamos pegar O avesso Que é o forro Nós vamos posicionar aqui ó E vamos alinhavar Ó Vamos alinhavar ó Deixa eu mostrar aqui ó Nós vamos alinhavar E quando tiver alinhavado Nós vamos virar essas alcinhas pra cima E vamos ter exatamente O mesmo procedimento Que a gente teve Na parte de trás Entenderam? Viu como é fácil? Eu não vou costurar isso Eu vou até costurar essa parte aqui Só não vou costurar O acabamento Pra gente poder falar Mostrar um pouco a boneca E falar boa noite Porque esse programa aqui Eu planejei Eu fico até meia noite mesmo Né? E a Fifi não vai parar de me pular aqui ó Que é o frio É o frio E ela tem a roupinha dela Mas Se ficar muito frio mesmo Eu Eu vou ter que colocar a roupinha Ela odeia Mas na hora que tá muito fria Porque aqui fica zero graus também Fica muito frio No inverno Hoje acordei Tava sete graus Pensa bem Né? Vamos lá É só pra concluir essa parte aqui Que tem que ser feita bem caprichada Porque a polícia Você sabe quem é a polícia, né? A polícia vai espiar amanhã Às vezes fica torta Sabe o que ela faz? Ela adora A Silvia adora desmanchar Gente Adora Deixa ela desmanchar, né? Costura o torto Ela vai e desmancha Ó Então o que a gente fez ali? A mesma coisa Ó Eu uni O avesso A parte O avesso Que é o forro Uni assim Ó Aí eu venho aqui agora Ó Faço a mesma coisa Eu vou posicionar isso aqui pra frente Vou fazer a nossa bainha aqui Né? A bainha de meio centímetro Por isso que é importante respeitar a margem de costura E nós vamos cobrir aqui, ó E aí nós vamos ter o que? O nosso macacão pronto, ó Ele vai tá costurado ali Daí a gente vem aqui com as alcinhas Ó Costura os cochetezinhos, né? Aqui na lateral também Que é pra fechar na lateral Nós vamos costurar o cochetezinho Boa noite, Tchan Vão dormir Vão dormir, né? Então olha só como é que ficou aqui As alças costuradas Já com tudo acabadinho Observe aqui nesse Como a costura fica bem rente Isso dá um acabamento bonito Que que você vem aqui? Você vai marcar aqui, ó Vai costurar os seus cochetes de pressão Ó E vai fixar aqui E vai ter o macacão pronto Então nós vamos terminar E nós vamos ter a nossa boneca Que a gente construiu em câmara lenta, né? Nem sei quantas aulas que foram, ó Nós vamos ter aqui o macacão dela pronto Ó Vamos colocar aqui Depois eu termino de costurar Nossa, sempre dá boa noite As meninas já estão indo dormindo A gente vê ali as pessoas indo embora Vambora dormir, ó Ó como é que passa direitinho no sapato, ó Eu vou costurar aqui o pedacinho agora Que vocês já entenderam como é que é Tem que fazer todo o acabamento, né? Fazer todo o acabamento E olha só Ai, vestiu o contrário Ai, mas que coisa O vestiu o contrário As alças aqui Ai, mas só pra você ter ideia, ó Como ela fica muito Vestiu as costas pra frente As frente pras costas, né? Ah, mas também se quiser colocar o botão pra trás Pode, né? Porque ela vai ficar toda bonitinha E toda Viveu 16 anos Nossa Nossa Até hoje você sente falta Mas ela tá do seu lado sim Viu, Creuza? As minhas têm 11 anos de idade A Fifi tem 11 anos Ela tem idade, né? Então, olha só Viu como é que é muito gostoso A gente fazer a nossa peça Com o perfeito Ah, o bolso! Meu Deus do céu Cadê o bolso? Tá vendo? Ninguém me lembrou ali Cadê meu tecidinho do bolso? Gente, o bolso é muito fácil de fazer Eu não quero Eu acho que vou ter que mostrar essa aula Em vídeo pra vocês, né? O bolsinho Olha, começou aqui Angela, era a confusão da sua prof O bom O bom fazer o seguinte Eu vou gravar o videozinho Mostrando o bolso pra vocês Porque eu não Não vou ficar muito aqui Né? O bolso é muito fácil Você vai costurar no risco E depois você vai vir aqui Vai posicioná-lo Vai decorar com rendinha E vai vir aqui, ó Vai posicionar ele bem certinho Você pode vir com pontinhos invisíveis Bem caprichadinho aqui É importante que no bolso Você faça uma costura Rebatendo a costura Pra fingir que ele foi costurado Entendeu? Pois é, Cleide Perguntou do bolso Eu lembro que você perguntou Deixa eu ver aqui o bolsinho Não tô achando o tecidinho do bolsinho Abaixei Peraí que eu vou fazer mais um pouco do bolso Ah, a gente merece Vamos fazer o bolso pra Cleide Mas o nosso bolso aqui Não tô vendo a rendinha Acho que não tem rendinha Ai, meu Deus Tá bagunçada minha Nosso bolso vai ser sem rendinha Tá bom? Aqui, ó Traça o risco do bolso Vamos fazer o bolso, então Vamos, porque a Cleide A Cleide perguntou mesmo Gente, traça o risco Costura em todo o contorno bolso Peraí que soltou a linha aqui É que a aula vai se estendendo muito, né, Cleide? A aula vai ficando muito extensa Mas vamos lá Vamos fazer o bolsinho Isso é importante mesmo É melhor eu fazer agora Esqueci do bolso Fiquei conversando Esqueci do bolso Fiz hora demais, né? Esqueci do bolso Eu olhei assim Mas cadê o bolso? Cadê o bolso? Pode colar também Sim Geralmente eu colo Esse aqui foi colado Eu indico colar Porque ele fica firme Com a cola de silicone fria Né? Ai, agora é a Gertrudes Meu Deus do céu Ninguém merece isso Vamos fazer esse aqui Em homenagem à Cleide Que eu lembro que ela perguntou Do bolso mesmo E aqui é a minha máquina Ela tá cansada também Isso Eita, aula cumprida Mas nós vamos começar A próxima boneca Na aula que vem Né? Então a gente tem que terminar essa Né? Sim, eu vou pespantar Exatamente Eu vou pespantar Eu vou fazer aqui o bolsinho Só pra mostrar a ideia do bolso Exatamente Porque aí vai ter ideia Olha lá Agora tá puxando a linha aqui Essa Gertrudes É um caso sério Ao som de um bolero Aqui é o Ao som de Fifi Gente, vou contar uma coisa pra vocês Às vezes Às vezes Eu vou assistir Eu vou assistir A minha performance No vídeo Nos vídeos Eu tenho ataque de riso Vocês não estão entendendo Eu passo mal De tanto Quem tá coçando Olha a Fifi Agora deu certo O que você vai fazer no bolso Cleide Você vai Ai Você vai costurar Em todo o contorno Em cima do risco Certo? Então vamos lá Vamos costurar Vamos costurar O nosso bolso Costura em todo o contorno Ok? Boa noite Sheila Boa noite Ó Já tá todo mundo Indo dormir ali Ó Boa noite Boa noite Boa noite Recorta Recorta o contorno Né? Que bom Ele Ó Gente Eu adoro estar com vocês Ó Vou recortar agora De metida Eu vou usar a tesoura de picotar Não Porque cá pra nós Eu acho que Usar uma tesoura de picotar Né? Eu acho muito chique Ai, ai, ai Recorta Mantendo a margem De meio centímetro Também Ó Ó Aqui ainda tem Ainda tem uma falha aqui Ó Tem uma falha Deixa eu te mostrar um negócio aqui No moldezinho do bolso Tudo caiu no chão Quer ver que esse molde Cachei Ai, meu Deus Olha que capricho Molde colado no papelão Aqui, ó De pizza Mas como desastre Não precisa te falar Qual que é a marca da pizza Só fala que você Aproveitou Ó Aí vocês vão observar Depois que você costurou Em todo risco Foi o que eu fiz aqui, ó Aquela hora a máquina Ela tá falhando aqui Gente, eu tenho treca Essas Gertrudes Só que eu amo Essa máquina de costura Véinha 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 Olha aqui Olha a confusão de linha Que a máquina fez Olha Que coisa Bom Então você costurou Cleide Tá prestando atenção aí, né Você costurou Em todo contorno Certo Aí você vai vir aqui Na parte de baixo Bem na parte de baixo Do bolso Assim fica mais fácil O que que você vai dar Você vai dar Um pequeno pique aqui, ó Fica rindo Vocês ficam rindo aí, né Eli? Ah, tá Aham Deixa eu ver ali no Instagram Se tem alguém rindo também Ali o pessoal tá quieto É muito concentrado No Instagram Ó E olha que esse aqui É o programa do Instagram É o programa do Instagram Que eu falei Gente, no Facebook Essas meninas É mais animada, né O pessoal é muito quieto Lá no Instagram Aí corta assim, ó Corta as quinas E por aquela abertura realizada O que que a gente vai fazer? Nós vamos desvirar O nosso bolsinho Eita, coça, coça Que coisa boa, hein, Fih? Também vai chamar atenção E fazer bastante barulho Faz parte, né Vamos desvirar aqui E isso aí, nossa As caixas Os papelão Tudo, tudo Às vezes você pode fazer Uma emenda também, né Pra aproveitar mais ainda A sua caixa de pizza Ah, gente Agora, em vez de falar Caixa de pizza Vou variar, tá Eu vou falar de sucrilhos Gente, imagina Uma pessoa grande Que adora sucrilhos Eu adoro sucrilhos Adoro Não vou fazer com a caixa de pizza Porque a pizza congelada Eu não gosto muito não Sabe, Carmen? Eu gosto de sucrilhos Mas é porque Essas caixas de pizza aqui, ó São as vizinhas A Silvia traz da casa dela Tem uma vizinha Que junta pra mim Caixa de pizza Eu, particularmente Eu não gosto muito Dessas pizzas congeladas Mas eu tenho um monte De caixa de pizza aqui Né? E eu gosto da caixa De sucrilhos Que eu compro sucrilhos Ó Ó Né? Ih, as colombas de Páscoa Tá certo Né? Ó Aqui, ó Aí nós fizemos Todo o contorno Tá vendo, ó E depois nós desviramos Por aquela aberturinha Então, o que a gente Vai fazer agora? Ó Observem aqui, ó Tá todo duplo Eu fiz Eu vou costurar aqui Em volta Esse bolso aqui O design desse bolso Não vai ter rendinha Mas é só você costurar Uma rendinha aqui Na parte de cima Né? Pra dar um toque Aí, o que nós vamos fazer? Caiu tudo no chão aqui Nós vamos fazer o que aqui, ó É importante que você passe O ferro nesse momento Certo? Pro seu pês-ponto Ficar bonitinho Aí, o que que você vai fazer? Numa margem aqui De mais ou menos Meio centímetro Com bastante A turma do fundão A creusa, né? É, não Eu sou concentrada Gente ali, ó Oi Oi, pessoal do Instagram São muito Nossa, essas minhas Elas ficam quietas Silêncio naquela turma ali Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer O meu arremate Arremate, não O meu pês-ponto Falei errado Desculpe Ó Eu vou controlando aqui Pela minha margem Muita atenção Nesse pês-ponto O seu ponto Tá reguladinho Certo? E pra você fazer A margem E o contorno Bem certinho Porque senão O seu bolsinho Vai ficar torto Certo? Ó Olha o que que a gente fez Aqui, ó Olha só Olha como é que o bolsinho Ficou Com o pês-pontinho Também Adoro sucrilho Gente, igual criança Luciana Mela Apareceu ali Falou que ela tá quietinha Que ela tá assistindo Aqui, ó Certo? Aí, feito isso Vamos pegar aqui O nosso macacãozinho Com licença Que o bicho é o contrário, né? Vamos pegar o nosso macacão Você pode decorar O seu bolso Você pode bordar Você pode costurar Uma rendinha Aqui que a gente tinha A caixinha Nossa, você imagina Dói as quatro semanas Um mês Pra gente fazer essa boneca, né? Mas o importante é isso Você vai prendendo Cada pedacinho Que te interessa Certo? Ó Aí, o que que a gente vai fazer agora? Aqui, aqui as alças pra trás Aqui a parte da frente O que que você vai fazer agora? Você vai vir aqui, ó E vai, ó Posicionar o seu bolsinho Certo? Você vai posicionar o seu bolsinho Pra você posicionar aqui Você vai ter Você deixa mais ou menos A um centímetro e meio da pala Mas você pode deixar um pouquinho Mais pra cima Essa parte aqui Você vai ter que ter uma noção Assim, de simetria Pra posicionar O seu O seu bolsinho aqui Aí, como que eu gosto de fazer? Ó Como que eu gosto de fazer? Eu vou Eu venho com o alfinetinho Eu venho com o alfinetinho Ai, gente Pelo amor de Deus A aberturinha É pro lado de dentro, né? Eu tenho que centralizar bem Eu venho Eu vou mostrar Eu venho aqui, ó O que que eu faço? Ó Primeiro eu venho com o alfinetinho E eu procuro centralizar bem Esse bolsinho aqui, ó Tanto aqui na altura Medir, ó De uma borda até a outra Certo, ó Aí você vem Você tem duas opções agora Você pode vir aqui, ó É Eu vou até comer sucrilhos agora Me deu vontade Ó Aí a gente vai vir aqui E vai costurar com pontinhos invisíveis Ou usar cola fria Que eu indico muito Porque fica muito prático E você usando a cola fria De maneira correta Ele vai ficar bem certinho Então o que que você faz aqui? Você prende com o alfinetinho aqui Bom dia, Leníria Você Bom dia, não Boa noite Você vem aqui E vai passando, ó Que bom, Lourdes A Lourdes tá acompanhando a gente Você vem aqui, ó Passa um pouquinho de cola fria E fixa seu bolsinho ali Mas você tem que ter bastante atenção Deixa eu olhar, ó Tem que ter bastante atenção Com essa simetria Tá bom? E já que nós estamos atrasados mesmo Se eu pegar aqui minha colinha de silicone Que tá bem que tem uma aqui Nós vamos pegar a cola de silicone aqui, ó Que a paida Bem que a gente já costurou a frente Eu vou vir aqui, ó Com o biquinho fino da cola de silicone E eu vou passar essa cola de silicone, gente Eu vou passar a cola de silicone Na região da costura que foi realizada Pela parte de dentro, ó Então a minha cola tem um biquinho fino Eu vou passando ali naquela região de costura, ó Aí você vem aqui Tem que ter bastante atenção de centralizar bem esse bolsinho, né, ó Aí eu passei a colinha aqui, ó Aí a gente vai vindo aqui, ó E vai apertando, né? Aí você faz essa partezinha Você vem aqui, ó Do outro lado agora Nós vamos fazer por etapas Porque a cola fria te permite isso Aqui eu não indico a cola quente Opa, Marta, ia falar isso agora Mas pode ser também Porque a cola, na verdade Quando a cola fria seca Ela fica tão firme quanto a cola quente, entendeu? Só que aqui Você vai ter tempo de trabalho Usando a sua cola fria Onde que eu estou? Bom, onde que eu estou? O que será essa a pergunta? Eu estou em Caxias do Sul Agora eu estou em Caxias do Sul Ó Então eu colei as duas extremidades Eu apertei bem, tá vendo, ó Aí depois a gente levanta aqui Ainda não tá colado tudo Você volta com a cola fria Ó Você volta com a cola fria E vai, tem que Vai passar, você é muito cuidado Pra não manchar o seu tecido Que é mela no dedo, certo? Ele vai fazendo Faça olhando pro boneco Faça olhando pra vocês, né? Mas vamos colar o bolsinho Pra Cleide, né? Ó Ó Né? E é aqui, né gente? É aqui na feitiço de pano Que a gente aprende as roupinhas Com perfeito acabamento Né? Além de design Eu trabalho com as roupinhas duplas Desde 2013 É muito tempo, né? Pirou o cabeção Bom dia Pois é Três e quatro Eu falei bom dia? Mas o cabeção Acho que é essa boina na minha cabeça Que me deixou louca Porque você sabe, né? Creu Eu não sou nem um pouquinho Fora da casinha Né? Ó Também não sei a hora A turma do YouTube Vai aceitar Pode assistir durante o dia Aí na hora que eu falei Bom dia Esse review pra eles Viu como é que eu tenho Desculpa pra tudo? Uma ideia Né? Verdades Verdades Aqui, ó Aqui, ó Colado Aí você vai fazer o que agora? Você vai deixar Isso daqui secar Certo? Ó Aí você esquece Gente, esquece Não fica mexendo muito não Aí, ó Consegui fazer a frente do macacão Ah, que gracinha que fica, ó O que que tá faltando agora? A gente fazer aquela costura ali Como eu expliquei E depois a gente vem aqui, ó Vai posicionar os cochetes E pronto! Esse bolsinho Esse bolsinho Conseguimos fazer o bolsinho Né? Exatamente Às dez e trinta Amanhã tem perfeito acabamento, Sheila É aqui que a gente aprende A fazer não só o perfeito acabamento É por isso que as nossas aulas São assim detalhadas Essa pessoa tem que concentrar A gente não pode rir Não pode brincar muito Porque a gente tem a missão De ensinar a fazer isso aqui Pra vocês Né? É... Tá fazendo o quê? Tá rajando o mico? Ai, meu Deus do céu Não preguei a rendinha Porque aí a gente tem a opção, né? Você tem a opção De prender a rendinha A rendinha ou não Se você for prender a rendinha Antes de colar Você vem aqui na beiradinha E costura a rendinha Que é que eu quis fazer Um modelinho diferente E vocês vão ver Que esse bolsinho aqui Nesse bolsinho, ó Você pode colocar flores Pode colocar várias coisas Nesse bolsinho Na revista Quem que ela usa? Aqui está Olha só Aqueles ursinhos pequenininhos Bonitinhos, ó Ó A gente vem aqui, ó No bolsinho E coloca o bolsinho ali Olha lá, ó Olha aqui que bonitinho que fica Né? Muito obrigada, Cleide Muito obrigada Já está enfeitiçada A Sônia já está enfeitiçada Olha lá, ó Aqui Pronto Aí você coloca o que você quiser No bolsinho Eu vou terminar a minha Com calma, né? Porque quem está trocando Bom dia, boa noite Mas quem está no YouTube agora Está vendo o Didi Está recebendo o bom dia Né? Ok Então agora vamos falar um pouquinho Do nosso desafio Deixa eu ver aqui o nosso horário E que eu vou até as 10 hoje Será que eu vou até as 10? Né? Então olha só Gente Vou mostrar para vocês aqui Para a gente finalizar É... Vai me comportar Não, eu gosto é assim Porque me diverte Pode ficar à vontade Mas nós vamos pegar aqui A nossa boneca Né? Nós vamos pegar aqui A nossa boneca no desafio, ó O Instagram consegue ver ela Quase toda em pé E para... Para o Facebook A gente tem que sentar Gente, essa daqui É a boneca Diana Na apresentação eu vou contar Para vocês a história Dessa boneca Essa boneca foi uma modelagem Que eu fiz em 2018, né? E tinha muita gente pedindo A modelagem dessa boneca Algumas de vocês estão aí Né? Tem a Maria de Fátima Tem a Isabel Cristina Que pediram muito Tem a Cintia também Que pediram muito Para fazer essa boneca Vamos transformar Numa modelagem Então O desafio funciona o seguinte, ó É... Por que você está triste, Lu? Não, Lu Não fica triste, não A gente tem que ficar feliz E quando a gente tem que ficar triste A gente tem que soltar aquilo ali Deixa a tristeza ir embora Porque na verdade A gente sabe que tudo passa Tudo passa Tudo passa Né? Então, olha só Nós temos aqui a nossa boneca Né? Ela tem um metro e cinco centímetros de altura E o que é o desafio? O desafio Nada mais é do que uma aula A boneca vai ser apresentada Durante vinte e um dias Então, é uma maratona Daí chamar um desafio É porque nós vamos construir Essa boneca por partes, né? E o que eu vou querer ensinar Para vocês Vai ser todo o passo a passo Com todo o conhecimento Que eu posso passar Com relação à cabeça Às peças que são todas São todas com acabamento perfeito Então, olha só O tamanho do chapéu Dessa boneca O acabamento da roupa Os detalhes de costurar botão De fazer a ronda Luli Luli Lope Venha para o desafio Com a gente também Né? Deixa eu ver se perdeu É, mas na verdade Deixa eu ver aqui Pois é, na verdade O que é a vida da gente? Tudo passa, tudo passa Eu costumo dizer Que a nossa vida é aqui E agora Não é mesmo? Né? O molde vai ser disponibilizado Para as pessoas Que estão no grupo E vocês vão acompanhar A boneca junto comigo Então, por exemplo Nós vamos começar a aula No dia 1º de maio Não serão aulas muito extensas Porque nós vamos ficar 21 dias Sempre às 21 horas Durante 21 dias Né? Esse evento Ele tem uma gratuidade Para quem se inscrever Até o dia 30 Às 21 horas 21 O número 21 É o número da criatividade Né? Então, nós vamos construir A boneca toda Detalhes Ela vai ter a bolsinha Também, ó Então Nós vamos ter o prazer Eu vou ter o prazer De estar com vocês Durante 21 dias Ensinando todos os detalhes E por que que eu vou fazer isso? Porque eu quero que você Aprenda As meninas estão perguntando Ele como que é entrar no grupo Lenira É muito fácil Lenira Eu vou Após esse vídeo aqui Eu vou postar na descrição Desse vídeo Eu vou postar O link Para você entrar Você chega ali Na sono Dia 21 Que chique Exatamente Exatamente Né? A Sônia Franco Quem não sabe Como é que vai Você já se inscreveu Você se inscreve aonde? Márcio O desafio começa agora No dia primeiro Como que você faz? Para quem está No canal do Instagram Todo dia de manhã Você pode ir Na página do Facebook Você pode ir No YouTube E no Instagram Eu posto nos stories Né? Então amanhã Nós vamos postar Fica durante 24 horas Você clica no link Dos stories Né? Ali no Instagram E para entrar no grupo A Leia A Sônia Sônia ali também A Márcia O que que vocês fazem? Vocês vão entrar Numa página Que é a página Do nosso grupo E você vai clicar No botão Eu quero Aí você vai entrar Para o seu grupo Nós já estamos Nós já estamos No grupo 3 Os grupos vão enchendo E eu vou fechando E nesse grupo Você vai receber O horário da aula Você vai receber A modelagem Como o intuito Dessa boneca É o aprendizado Né? Vai ter tarefa de casa Exatamente Aí funciona assim Por exemplo No dia primeiro Nós vamos ter A abertura Das nossas aulas E nós vamos aprender A trabalhar com os moldes E vamos começar A fazer a cabeça Da nossa boneca Daiana Possui uma cabeça De 5 gomos E eu quero mostrar Para vocês A simplicidade Que é fazer Que é fazer Uma cabeça Articulada Olha que bonitinha Aqui ó Uma cabeça articulada De 5 gomos E ela é bem resistente Essa cabeça articulada Né? É Nossa Dia 11 também Olha só gente Né? Que pena Creuza Todo mundo Gratuito Luciana O grupo é gratuito Qual que é a ideia Do grupo Eu quero que vocês Aumentem o portfólio De vocês A gente sabe Que o mundo Das bonecas Que a gente vive É um mundo Maravilhoso E eu gostaria Então quando a gente É gratuito Que é gratuito Isabel Cristiano É um nó E o projeto Ele vai ser Isso Maria do Livramento O projeto Ele vai ser Ele vai ser passado Por etapas Então por exemplo Vai receber o molde Da cabeça Então você vai ter O dia inteiro No dia seguinte Ou durante a aula Para preparar O seu molde Para fazer a sua cabeça Junto comigo Naquele momento Ou você vai ter 24 horas Porque na próxima aula Eu vou fazer o corpo Nós vamos fazer O corpo junto A ideia Você vai iniciar A boneca Já no dia No dia primeiro Lucilena Você já vai ter Recebido o seu molde Nós vamos preparar Os moldes O curso vai ser Tão detalhado Que nós vamos Preparar os moldes Juntos Gente Eu vou recortar A cabeça da boneca Junto com vocês Eu vou costurar Junto com vocês Eu vou encher Junto com vocês Essa é a ideia Um aprendizado Bem detalhado Então Naquela aula Ali é só a cabeça Ah, mas eu já sei fazer Mas é só a cabeça Você vai ter que fazer A sua cabeça Durante a aula Ou no dia seguinte Essa é a graça Do desafio E se você É Por exemplo E se você Não Não quiser participar Do desafio A participe Do aprendizado E para quem Terminar a boneca Junto comigo Vai ganhar Um mega Vai ganhar Um mega Projeto Que é para Sua boneca Mesmo Entendeu Lá a Renata O tecido O corpo da boneca Com o tecido Tricoline É o tecido Pele Tricoline Certo E o tecido Todo de tricoline Você escolhe Um tecido Estampado Quando você Entra no grupo Você vai estar Recebendo uma lista De material E com outras Informações Entendeu Mas você Pode fazer Também pelo computador Mas você Já está aqui É fácil Vai dar tudo Certinho Né Quem está ali Deixa eu ver Aqui Quero Exatamente Isso mesmo Ritele Atelier Isso mesmo Então é o aprendizado Então por exemplo Se você estiver No grupo Você vai receber O seu molde Entendeu E o molde Vai ser dado Gradual Então eu espero Vocês nesse desafio A ideia Ficou muito legal A gente já tem Muita gente Participando E qual que vai ser A ideia Eu quero Que você aprenda A fazer a boneca Que eu mais gosto Que são as Cabeças em gomo Cabeça articulada Braço articulado E outras técnicas Como a gente Ter uma perninha Toda contornada Olha só que graça O pé O sapato Então por exemplo Quando a gente For fazer o sapato Nós vamos pintar O sapato junto Por exemplo Vem pra aula Quem quer Assiste na hora Que quiser Mas o desafio Vai ser a conclusão Da boneca E quem conclui A boneca Vai ganhar O presente É tudo com prazo E você não precisa Ficar preocupado Porque você vai receber No seu grupo Todas as informações Entenderam Meninas Alguma dúvida Que faça Uma perguntinha Ou que volte Amanhã Às 10h30 Em feitiços Com maracouto Deixa eu ver ali Vai conseguir Sim André Alguma pergunta Alguma dúvida Dona Ali Entendeu Vai coragem A Ali Tem que fazer É um pernão Isso mesmo Cleide Olha só O conjunto Da nossa boneca Inteira O Instagram O Instagram Até ela vê Quase inteira E no Facebook Você vê assim Ela tem a perna Comprida Sabe que a perna Dela é comprida Porque quando Essa boneca Ficar sentada Aqui ó Quando essa boneca Ficar sentada Ficar sentada As perninhas dela Caem E ela encosta E ela encosta Os pezinhos No chão Um charme Só Certo Bem 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 Já é um Mas é lógico Claro que é um Presente Todo mundo Vai dar conta Deixa eu ver Todo mundo Exatamente Exatamente Na hora que eu tiver Dando a aula Ensinando Você não precisa De estar comigo Ali na aula Vai estar gravado No canal do Youtube Você vai lá E assiste com detalhe Então por exemplo A aula de sábado A aula de sábado É uma apresentação E é o início De modelagem Que eu tenho que ensinar Todo passo a passo Por exemplo Na aula de domingo Nós vamos começar A costurar a cabeça Você vai ter segunda-feira O dia inteiro Pra costurar uma cabeça E pra encher uma cabeça Entendeu? É Ela já imprimiu A lista de material A corujinha A corujinha Tá chegando atrasada Corujinha Nós estamos deixando aqui O nosso convite Pra um desafio Se você não se inscreveu Se inscreve Nós vamos Eu vou colocar ali Eu vou até postar agora Pro Instagram Eu vou postar ali Nos stories É só você Arrastar pra cima E se inscrever Ok? Vai ter tempo Né, Carol? Olha, a Carol Tá ali com a gente Fuso horário diferente Duas horas da manhã Lá na Itália Agora Né? Dia 20 Opa, Cleide Vai Ó, que bacana Aniversário Da Cleide Também Gente Fica maravilhosa Você vê que é essa boneca Eu vou mostrar Um monte de fotos Pra vocês Pra quem que eu fiz Essa boneca Eu vou fazer umas postagens A minha primeira boneca Dessa daqui Foi em 2018 Eu vou colocar ela sentada Numa mesa de criança Com os pezinhos no chão Tomando chá Né? Deixa eu ver quem que tá me pedindo ali Deixa eu ver aqui Sim, eu vou passar no seu grupo No grupo 1 Vou passar novamente Maria do Livramento Vou passar novamente Tá bom? É isso Não balança Ela já é linda demais Né? As aulas não serão pelo Instagram Ali Porque eu quero dar atenção Às vezes eu vou entrar no Instagram Mas só pra chamar um pouco as pessoas Convidar as pessoas Mas as aulas vão ficar gravadas no canal do YouTube Porque senão dá muita confusão Eu não consigo dar atenção A medida da boneca completa Ela fica com 1 metro e 5 centímetros Renata Messês Pra você entrar no grupo Você tem que clicar no link do convite Que eu vou postar aqui na página da Feitiço de Pano A gente tem ali no topo da página Tá fixado o link É um evento gratuito Exatamente Né? Na cadeirinha É... Deixa eu ver ali Né? Então venham para o nosso desafio Certo? Bom, meninas Deixa eu despedir Amanhã eu tô de volta Vamos fazer a bruxinha também, Sônia Amanhã eu tô de volta Muito obrigada, Terezinha Boa noite pra todas vocês Que vocês durmam em paz Aí no quentinho da sua cama Porque eu durmo com vários cobertores Pra conseguir ficar quentinha Isso aí O link Vou postar agora Na descrição desse vídeo Você volta aqui na página E você vai clicar no link Pra poder entrar no grupo do desafio Né? Aí vocês vão adorar, gente É assim Interessa É uma aula completa 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 Eu quero que vocês façam boneca Isso chama-se ter portfólio Entendeu? Riteli Isso chama-se ter portfólio Quanto mais bonecas vocês fizerem Melhor E outra coisa A gente sabe que uma boneca grande dessa Ela vai gastar muito material realmente Porém o intuito é o aprendizado O intuito é que você faça pelo menos uma boneca Que vai ser a sua boneca Pra ela ser a sua amiga E companheira Como eu tenho a minha Eu tenho a minha também Vocês já devem ter visto por aí O horário Tudo aqui é 21 Será do dia 1º ao dia 21 de maio Sempre às 21 horas E serão 21 dias de desafio Certo? Então Boa noite Boa noite Turminha linda Então eu espero por vocês Eu e as nossas bonecas Uma noite abençoada e quentinha Pra todos nós Porque amanhã às 10h30 Nós estaremos de volta Fazendo o lindo vestidinho Da boneca Lívia Um passo a passo especial Beijos e feitiços Uhul Beijos e feitiços Amanhã 10h30 Tamo de volta No desafio sim As lives serão diárias Durante 21 dias Mas serão lives assim Objetivas Meio live Pra não ficar aquele negócio Eu acho que elas vão cansar de ver minha cara E eu não vou cansar de ver a sua Beijão 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 Beijão